No limiar de um novo ano, vale sempre a pena nós refletirmos o povo. Lembrando que nem todos os povos da terra estão comemorando o ano de 2022. Os judeus, por exemplo, estão no ano de 5.700 e pouco. Os muçulmanos estão no ano de 1.300 e pouco. E nós que vivemos no ocidente da terra, no limiar do ano de 2022. Não façamos das datas algo miraculoso, milagroso ou abracadabrantesco. As datas são apenas balizas temporais para nos situar no tempo. Continuamos sendo seres limitados ao tempo, ao espaço e às circunstâncias. Trabalhe. Tenha ética. Creia em Deus. Que tenha boa sorte. Lembrando que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Um ano maravilhoso a todos nós. Que Deus nos abençoe. Beijo grande e um forte Amplex.